Oi, gente! Como muitos sabem, eu adoro ler e hoje eu decidi vir dar algumas dicas de alguns livros que eu já li, que eu amei. Gente, eu comecei a ler porque uma vez um professor chegou em mim e falou que não tinha me dado nota máxima numa prova, que eu tinha acertado tudo, porque ele falou que eu tinha uma linguagem muito rebuscada, uma resposta que eu poderia dar em duas linhas, eu dava em 30 linhas. Eu não resumia, não existia resumo. Então ele falou assim que ele não ia me dar 10 porque eu precisava melhorar em relação a isso. E pra isso, a dica que ele me daria era pra eu começar a ler. E a partir daí, eu comecei a ler. Um dos primeiros livros que eu li chama Pai Rico, Pai Pobre, que a minha irmã tava lendo. E que eu achei muito interessante, que eu trago pra minha vida até hoje as lições que esse livro... Ele ensina uma maneira de você gerenciar o seu dinheiro, de você adquirir a independência financeira cada vez mais cedo, né? O pai ensinando o filho. Então eu achei extremamente interessante. Outro livro que eu li e que eu amei, e que pra quem gosta de treinar inglês, pra mim foi algo fundamental, foi muito especial, foi o livro Marley e Eu. Eu sou apaixonada por animais, né? Já falei várias vezes isso. E foi um livro muito emocionante pra mim, que eu quis continuar lendo, ainda mais que era uma história real. E aí depois eu comprei o livro em inglês e eu li o livro quase inteiro em inglês. E depois, esse livro virou filme. Então eu li o livro primeiro, né? Que tem muito mais informação, na verdade, do que o filme. O filme é um resumo praticamente do livro. Vale a pena conferir. Um outro livro que eu gosto bastante, que eu indico pra todo mundo ler, principalmente as pessoas casadas, é esse livro aqui, ó. As 5 linguagens do amor. É um livro que ele ensina que existem 5 linguagens que a pessoa vai usar pra ela expressar o amor dela. Ela tem uma linguagem também pra ela receber. É interessante você ler esse livro pra você tentar pesquisar, em relação às pessoas que convivem com você, a linguagem de amor que a pessoa entende. Ela gosta de palavras, não. Ela gosta mais do toque. Ela gosta de elogios. Tem gente que não gosta de elogio. Assim as relações se tornam mil vezes melhor. Gente, esse aqui que tá na minha mão, demorei muito pra achar. Demais da conta. É muito difícil de achar. Esse foi o contrário. Eu assisti o filme primeiro. Aí eu fiquei interessada em ler o livro, porque sempre o livro tem mais detalhes. E realmente, o livro é bem mais detalhado. É a história de um menininho que teve uma experiência de quase morte, que eles falam, né? Ele acabou ficando em coma por conta de uma doença. Ele voltou do coma, ele foi curado. E ele voltou explicando. Ele tinha cinco aninhos falando que ele tinha ido pro céu, que ele tinha sentado no colo de Jesus e que lá tinha animais. Ele vai contando várias coisas, assim. É impressionante. É história verídica. Mas esse aqui eu indico demais, assim. Pra todo mundo eu falo. Tanto o filme, que é muito emocionante, e o livro mais ainda. Mas o livro é um pouquinho difícil de achar. Mas vale a pena correr atrás. Esse aqui eu ganhei de presente do meu maquiador. Fica aí minha dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Então deixe seus comentários aí com sugestões de livros, que eu adoro ler. Pode me mandar livro de presente também, que é super bem-vindo. Vou ler tudo. Beijo pra vocês. E até a próxima. Aprecie com moderação. Aprecie com moderação.